Nas regiões mais secas do Brasil, o produtor de leite sofre para alimentar o rebanho. Não dá para contar com as chuvas nesta época do ano. E quem não usa o sistema de irrigação pode comprometer a produtividade. O estado de Goiás é uma das regiões que vive essa realidade. Período seco instalado realmente, assim, a queda de produção é bastante grande no nosso estado como um todo. Em algumas regiões do estado maior, chega até 40, 50%, mas no geral cai entre 10% e 20% a produção no estado. A diferença básica desse produtor, entre mais tecnificado e menos tecnificado, é realmente a oferta de comida nesse período de entre safra. O produtor que usa a tecnologia realmente se prepara melhor, ele tem realmente a noção exata de que ele só baixa custo investindo em alimentação. Este produtor de morrinhos, no sul de Goiás, investe em pastos de sobresemeadura. Ele planta no mesmo piquete do sistema rotacionado, duas espécies de forrageiras. Uma mais propensa a crescer no período úmido e a outra no seco. Assim, equilibra o crescimento do verde da propriedade e garante a boa alimentação dos animais. A região centro-sudeste puxa a queda na produção de leite no Brasil neste período de seca, já que os produtores gastam mais para alimentar os animais. A diminuição na oferta do leite e consequente recuperação do preço não anima tanto assim os produtores. Se o grão se manter nesses preços, vai ficar interessante para o produtor, vai dar uma recuperadinha do que ele perdeu, do que ele vinha perdendo. Mas a gente não sabe, o mercado também não sabe o que vai acontecer. A gente depende muito de safra americana, clima e tudo isso. Para os supersticiosos, 2013 pode ser um ano de azar, mas os números para os produtores não seguem essa lógica. 2012 foi um ano muito crítico para o produtor de leite. Por quê? Porque ele recebeu pouco do preço do leite e pagou caro para produzir, ou seja, seus custos foram muito altos. A margem de lucro, ela talvez ainda não chegou para o produtor, porque ele está recuperando o que ele perdeu no ano 2012. Nós acreditamos que os preços já estão na média da zona de conforto. Com o futuro do preço do leite incerto, resta ao produtor investir e torcer para um bom mercado nos próximos anos. Mas será que essa recuperação de 2013 pode trazer benefícios futuros para o produtor de leite? Nós gostaríamos muito que isso fosse verdade. Mas no passado, nos últimos dois, três anos, nós assistimos o preço do leite no Brasil, saindo... O nosso país praticava o menor preço de leite na porteira do mundo. E hoje nós praticamos o maior preço de leite na porteira do mundo. E nessa mudança de mercado do leite, o nosso produtor não soube fazer direito, ele não se capitalizou. Mas, por outro lado, nós temos que ver que é muito difícil você esperar que esse mercado continue trabalhando desse jeito.